Ele tem experiência Luta pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povão FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer Obrigado.